Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme, trazendo mais um vídeo aqui no canal, galera Dessa vez estamos jogando War Max e Yo, galera É muito parecido com o Elidério, porém tem algumas funções que fazem dar uma evoluída É um Elidério super evoluído, galera Ficou muito bacana, vocês estão vendo aqui embaixo que tem o Q, W e E Olha, isso aqui que eu peguei agora Isso que eu peguei agora é radiação, galera Quando eu morrer, a massa que ficar, se alguém comer, eles vão perder massa ao invés de ganhar O cara que for comer a minha massa porque eu peguei a radiação e eu vou estar, tipo, infectado, tá ligado? Isso é muito bom para o cara que corta a gente, gulosão, tentando comer a nossa massa E a gente está infectado, a gente está brilhando E aparecem vários itens aqui Aparece um ímã, que ele faz aproximar as moléculas da gente Aparece um binóculo, que faz um zoom E a letra E, galera, é muito boa Pra quê? Caso a gente esteja no meio de um monte de minhoca A gente aperta o E, a gente fica invisível Que nem, se eu apertar o W, ele para, ó Esse é o E, eu joguei errado Eu queria apertar o W Ó, vou apertar o W Ó, minha irmã manhoca fica parada se for bater em alguma coisa, tá ligado? Soltei o W, ele tem um tempo limite pra isso Cara, essas diferenças ficaram muito boas no Wormax e Iô Bom, vamos pro meião, galera Vamos pro meião Deixa eu ver, eu tenho que subir aqui um pouquinho Pra ir pra meiuca Estamos ali com 1100 pontos Comecei agora É a primeira vez que eu jogo Wormax e Iô, galera Foi recomendada pelo mano Mafil E olha só, o E, pra gente ficar invisível Ele demora muito, muito, muito A carregar Eu, cara, eu gastei igual um idiota à toa, mano Opa Vamos pegar esse emãzinho aqui Viu? Um cadeado, um cadeado Aumenta a nossa massa Ele aumenta bastante da nossa massa E isso nos ajuda Vamos fazer uma maldade aqui, galera Não é só nos liderem, não achar maldade, não Não achar maldade no Wormax e Iô também, rapá Aqui é venarquia, mano Se a gente pegar o binóculo A gente ganha um zoom, galera Eu acho que ele não tá infectado Não tá infectado Se ele tivesse infectado Com... Cara, eu esqueci... Com radiação A molécula dele ficaria verde Se a gente pegasse A gente ganhar a molécula A gente ia perder Bom, vamos partir pro meião Cara, ele é muito... Ó, radiação aqui, ó Agora que eu tô com radiação, galera Exatamente Agora que eu tô com radiação E a galera sabe Quando a gente tá com radiação E esse mod Esse mod Esse jogo aqui Não tem nenhum mod Pra gente dar zoom Afastar e tal O que deixa um jogo mais... Mais justo Digamos assim, cara E tá, cara, é muito maneiro Se a gente se registrar No jogo Tem mais skins Pra gente poder escolher E ficar Tipo Afeganistão, mano Deixa eu fazer mais uma maldade aqui Beleza Beleza Tudo sob controle Tudo sob controle Eu vim do Ilidério, mano Eu era o rei do Ilidério Quando eu jogava isso todo dia Agora que eu parei O rei do Ilidério é o Mafio Moleque Beleza Vou comer aqui um pedacinho O restinho que sobrou Beleza, galera Vamos fazendo maldade Vamos fazendo maldade Será que a gente consegue pegar duas na maldade? Na malandramente? Malandramente Ah, acabou minha radiação Que pena Matei os dois na maldade Galera Matei os dois na maldade Porque eu sou mal E meu E tá carregando ali, ó O meu E tá carregando E esse aqui? Igual um cocodilho aqui, ó Aqui Gatinho Jennifer Gatinho Jennifer Vai ficar comendo minhas moléculas Que eu mato, rapá? Aqui, já falei Eu era o rei do Ilidério, mano Não tem pra ninguém aqui Não tem para ninguém Eu sou o cara Ali Tentando me rodear Ali Igual um cocodilho Ah, velho Christian, até muito pequeno Pra eu perder meu tempo contigo Parampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp Caraca, caraca, gatinho maldoso, ganhamos 5 Candy, galera, ganhamos 5 Candy, beleza, eu acho, né, porque eu tô vendo uma aqui em cima, beleza, vamos mais uma, vamos tentar usar o E agora, galera, na hora certa, eu tô no meio, mas não tô vendo nenhum grandão aqui, joguei muito maneiro, muito fluido, sem lag algum, você que gosta do Lidere e quiser experimentar aqui o Ormax e O, você vai gostar, cara, ó, vamos ficar grandão, ó, Sentiram, né, sentiram, sempre que verem aquele, opa, opa, vem neném, 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 you got a feeling, essa cobra tem espinho, né, essa cobra tem espinho, beleza, vamos fazer um Kamehameha por aqui, vamos tentar pegar a carinha dela, galera, vamos tentar fazer uma maldade, eita, outra grandona aqui, essa grandona tá com radiação, Galera, se a gente matar ela, a gente não, não vamos comer, porque, ai, caraca, ela vai me fechar, uuuuuh, me matou, ali outra radiação ali embaixo, caraca, esse jogo tá fenomenal, vocês vão gostar, vão se viciar, não vão parar de jogar, galera, Parampam, pam, 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 quem quiser ver mais jogo, ah, mais vídeos desse jogo, deixa aí o seu like gordo, haha, galera, quiserem ver mais vídeos desse jogo aqui no canal, deixem aí o like e inundem os comentários, tio Venom, traz mais Ormax e O, que eu vou ler todo mundo ali, e vou trazer aqui pra vocês, beleza, beleza, Sai que é minha, eu que matei, ah, não, cocô de trike não, velho, fiz uma matança ali tão fenomenal, bruta, e morri, igual um cocodilho, beleza, já habilitamos novamente a função do E, galera, nós vamos usar aqui agora, mano, vamos usar aqui agora, cadê, E, fiquei invisível, beleza, passei por dentro do carinha, vocês viram, não morri, E eu consigo continuar comendo a massa mesmo estando invisível, radiação pra ninguém querendo nos matar, bom, eles podem até querendo nos matar, mas não vão conseguir nos comer, né, isso é, já é uma coisa maneira, o Q faz o Q? Ah, o Q da Nitro, beleza, igual o espaço, beleza, beleza, já usamos o L pra vocês sentirem como que é o bagaça, beleza, 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 Creuza, Sai que é meu, eu que matei, sai que é meu, não, haha, jogo maldito, beleza, galera, esse nosso vídeo de War Max E.O. vai ficar por aqui, espero que tenham gostado, se quiserem que eu traga mais vídeo desse jogo no canal, galera, deixa aquele like bolado, importantíssimo, eu agradeço, um super, hiper, mega abraço pra todos vocês, fiquem bem, hahaha. Ha, 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 ha.